E meus amores, agora já vai dar 3 horas da tarde e eu já vou começar a gravar minha rotina da noite Por conta da luz, e também a gente comeu, meio dia eu fiz miojo, que não deu tempo de fazer o almoço Que eu queria fazer, que era vaca atolada, que é carne cozida com aipim E eu vou fazer agora, acho que já descongelou ali, e também por causa da luz, né? Fica melhor pra vocês verem de dia E é isso, acompanhem minha rotina, né? Vou fazer aqui, vou cortar carne, temperar E é isso, gente, acompanha aí, tá bom? Já deixa o like pra me ajudar, me incentivar E bora, minha irmã, que eu nem dormi ainda, tô morrendo de sono, vocês acreditam? E depois eu vou tomar um banho, lavar esse cabelo, fazer também uma limpeza nessa pele E é isso, bora lá Vou lavar essas loucinhas aqui rapidinho, pra gente começar Poxa, Dudu, eu queria pegar no fraga A pose, faz a pose de novo aí Como é que é a pose aí? Faz aí Sabe não Faz não? É ele, né? Eita, que esse aqui gosta de dengue, é uma mãe O pai chegou no trabalho, o filho fica como? Como foi lá, amor? Foi tranquilo, foi boa O outro fica tacado da cabeça Não choveu não, tá fazendo sozinho As roupas tá secando aqui, que foi do vídeo anterior O Dudu tá por aqui, perturbando como sempre E eu vou terminar aqui, minha gente, de fazer, né? Nosso jantar Aqui tá as carnes, tem a carninha aqui O aipim já tá aqui Aqui também tem outro pedaço de carne, ó E é isso, bora lá E é isso, bora lá E é isso, bora lá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto, gente. Agora eu vou colocar a nossa carne aqui pra refogar, ó. Olha como ela tá bonita. Temperadinha. Coloquei a folha de louro também, gente, ó. E é isso. Primeiro a gente vai cozinhar a carne. E aí depois a gente coloca o aipim junto, tá bom? E é isso. E gente, eu resolvi fazer um arrozinho também. Já coloquei ali na panela, como vocês viram. Arroz branco, simples, só com água e sal. Já coloquei na pressão aqui. Fechei a tampa. E é isso, gente. Espero que combine, né? Primeira vez que eu tô fazendo. Vamos ver se vai dar certo. E é isso. Agora eu vou ver o que eu vou fazer aqui e mostro pra vocês. Acho que eu vou te catar as roupas lá da frente e aí eu mostro pra vocês. Já secou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, gente, ó, consegui catar as roupas. A maioria tava todas as secas, a que tava na frente. As que estavam lá no fundo, tinha algumas que estavam molhadas e eu coloquei aqui na frente, ó. Os tapetinhos ali também. Pra terminar de secar enquanto o sol tá forte. Vou abrir aqui. O Dudu quer sair, né, Dudu? Vá. Faz o serviço dele. E é isso, gente. Aí tá... Pegou pressão agora. Vou esperar um minutinho ali ainda. Pra gente abrir pra ver como é que tá e colocar o... O aipim. Ai, gente, me deu sede. Agora eu vou beber água. E a gente também precisa se hidratar. Precisa cuidar da gente, né? Vou beber um copão aqui. E você já bebeu água aí? Já se hidratou hoje? Gente, a pressão já saiu. Vou abrir aqui pra ver como é que tá a nossa carne. Olha. Tá bonita, viu, gente? Tá um cheirinho bom. Incendiu a casa toda. Agora eu vou colocar os nossos... O nosso aipim aqui dentro. O arroz, ó, tá aqui ainda. Colocando bastante aipim, gente. Eu era a aipim que tinha aqui todo. E... Porque a gente gosta bastante também. Mas vocês colocam a quantidade que vocês gostam, tá bom? E aí eu vou colocar mais água. Ó, não precisa entupir de água, tá bom? Porque eu vou mexer aqui ainda que ele vai... Ó. Tem que mexer. Misturar tudo pro aipim também pegar o temperinho da carne, né, gente? Não sei nem se a carne vai pegar o tempero bem. Porque eu temperei assim em cima da hora. E eu gosto de temperar um dia antes pra ficar bem gostoso. Mas eu acho que vai dar certo, né? Olha. E aí agora eu vou ligar a pressão de novo. Esperar mais uns 15, 20 minutinhos. E tirar. Vou lavar, lavar essa panela por aqui. Tchau. 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 Ush. Meu Deus. Vem. Fala tua opinião. Tá bom de sal. Tá bom. Tá bom mesmo. Calma. Deus. calls slavery Foi isso, gente, ficou muito bom Gente, a gente veio comer aqui em cima No quarto, assistindo o que, irmão? Que jogo é esse aí? Assistindo o jogo e comendo Minha gente, acabamos de comer Tava uma delícia A minha barriga tá toda cheia aqui Ó, raspamos tudo E, gente, ficou muito bom Sério mesmo, viu? A única coisa que eu faria de diferente Era temperar um dia antes A carne só e pronto Tá muito gostoso, muito bom mesmo Experimentem aí, façam que vocês vão gostar, tá bom? Me marquem lá no Instagram pra eu repostar E agora eu vou lavar esse pratinho que tá aqui Pra não ficar, né, pra amanhã E aí eu vou fazer uma limpeza na pele Já pra noite mesmo Já vai dar seis horas E é isso, tá bom? E aí eu vou fazer uma limpeza na pele E aí eu vou fazer uma limpeza na pele Prontinho, gente Terminei aqui de lavar os pratos, ó Tá ali a panela que tá com a carne E o arroz Eu vou esperar esfriar Eu vou esperar esfriar mais tarde Aí eu coloco no vaso e guardo E também já lavo isso aqui Pra ficar Amanhã ficar livre dos pratos, né? Porque já tem outra coisa pra fazer Amanhã eu quero fazer a faxina dos quartos Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito aí Mas eu vou fazer uma limpeza aqui na minha pele E vocês vão acompanhar aí, tá bom? É bem simples, gente Com o que eu tenho aqui Não é muita coisa Tá? Inclusive tá até bem velha as coisas que eu tenho aqui Aí eu vou usar essa É, esponjinha que fala Ela ligava, né? Ela liga, só que ela tá descarregada E aí eu vou usar essa sabonete aqui, ó Que é da Pop Foi bem baratinha Tá até acabando também, gente Passa assim Passa no rosto 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 E aí, eu passo um cremezinho, deixa eu ver se tem algum cremezinho aqui. Tem esse aqui, ó, que é da Irmashem, que é bem baratinho, gente. Esse daqui é booster, em inglês, auxilia na ação, anti-envelhecimento, nutrição, hidratação da pele. E aí, eu passo, normal. Ele é bom que ele não fica com a pele oleosa, esse negocinho aí. Ele é em gel. Dá um frescor, não é isso. Bem simples, né? Mas eu espero que tenha te motivado do outro lado pra vocês fazerem também. Já tinha tempo, gente, que eu não fazia, sinceramente. Há um mês, dois meses atrás eu tava fazendo todos os dias e aí eu dei uma parada, relaxei, né? Mas é isso, voltei a fazer e vim motivar vocês também, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui, meus amores. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de coração, feito com muito carinho e dedicação pra vocês. Tentando trazer vídeos de segunda a sexta-feira, nesse mês de setembro. Eu espero que vocês me apoiem, compartilhem muito. Me acompanhem lá no Instagram, que eu tô todos os dias também. No cheiro e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau, fui!